Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar a decomposição em fatores primos do radicando para simplificar um radical. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Neste caso, temos a raiz quadrada de 1.008. Vamos simplificar este radical, fazendo a decomposição em fatores primos do radicando primeiro. O primeiro número primo natural é o 2. Eu sei que 1.008 é divisível por 2, já coloco 2 aqui. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. 1.008 dividido por 2 é igual a 504. Ele termina em 4, então também é divisível por 2. 504 dividido por 2 é igual a 252. Esse número termina em 2, então ele é divisível por 2. 252 dividido por 2 é igual a 126. Se você precisar, verifique. Esse número termina em 6, então ele é divisível por 2. 126 dividido por 2 é igual a 63. 63 não é divisível por 2, porém é divisível por 3, o próximo número primo natural. 63 dividido por 3 é igual a 21. 21 ainda é divisível por 3. 21 dividido por 3 é igual a 7. 7, ele mesmo é um número primo. Ele vem para cá. 7 dividido por 7 é igual a 1. E acabou. Os fatores primos na decomposição do número 1008 apareceram todos aqui na coluna da direita. Como nós estamos trabalhando com uma raiz quadrada, uma raiz de índice 2, eu vou agrupar os fatores primos repetidos de 2 em 2 formando potências. Veja só, 2 vezes 2, eu escrevo bem aqui como 2 ao quadrado, vezes ainda. 2 vezes 2, eu escrevo aqui como 2 ao quadrado, beleza. O que mais? 3 vezes 3, eu escrevo aqui como 3 ao quadrado, ótimo. E o 7, ele aparece sozinho. Então, aqui está. Se você multiplicar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 7, você vai encontrar exatamente 1.008. Então, essa igualdade é verdadeira. Agora, veja só. Quem está ao quadrado multiplicando assim dentro de uma raiz quadrada, sai perdendo o expoente. Então, esse 2 ao quadrado sai apenas como 2. Esse 2 ao quadrado sai apenas como 2. Esse 3 ao quadrado sai apenas como 3. E dentro da raiz, sobra apenas o 7. Desse jeitinho aqui. Agora, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então, nosso resultado pode ser expresso como 12 raiz de 7. Sendo assim, a forma fatorada para a raiz quadrada de 1.008 é 12 vezes a raiz quadrada de 7. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Amigos, eu tenho um canal em inglês. Nele eu converso com algumas pessoas sobre o idioma e falo um pouco sobre lugares legais que visito e sobre experiências que tenho. Nós já temos mais de 1.300 inscritos. Conheça e inscreva-se você também. Link na descrição. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus